você vai casar com açougueiro é opa galera aqui não precisamos de volta com as camaradas e meu imperditori galera voltamos enfim com as camaradas e ele tá feliz porque a gente tá de volta mas eu sou loucamente louca louca pra poder ver esse filhote essa filhinha filhote né é menino não não é o contrário é uma menina que eu coloquei nome de menina justamente e hoje galera eu quero casar algum algum villager não vai ter cerimônia coiseira toda mas eu quero casar e vocês também falaram de algumas automatizações e eu pensei o seguinte é quando a automatização de de animais para poder pegar a carne já é preparada e tudo mais nas outras séries dinolende outras séries eu fiz um matadouro de animais só que eu não fiz o depois né que que é passar por algum lugar para poder a carne ficar assadinha né eu pensei eu pensei pensei e achei melhor não não fazer esse matadouro tá ou se eu fizer eu faço em off porque a mesma coisa tem que ficar falando sempre a mesma coisa em episódios pertos um do outro fica um pouquinho chato tá então eu resolvi fazer outras coisas eu quero ensinar pra vocês mostrar pra vocês uma comida super interessante do macho food que dá 6 de hunger ele regenera também é regeneração 3 e o meu marido vai me seguir porque eu preciso dele eu preciso da força dele dos braços da sabe quando a gente fala que precisa do braço dele então precisa de do corpo inteiro amor olha que aconteceu destruíram nossa casa eu faço vou ter que refazer tudo aqui bom eu vou refazer aqui até 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 quebrou aqui galera eu vou refazer os bagulhetes aqui reforma completa galera só faltou aqui uma outra porta né pelo visto é tinha duas portas aqui prontinho galera agora ficou biito tá voltou ao que ser que era pra ser antes amor da vida venha depois a gente sempre passa por vários contratempos é essa porta que não presta pra nada que eu quero jogar fora tá será que tem duas portas aqui deixa eu jogar fora aqui pronto joguei as portas fora vocês nem repararam mas eu joguei porta fora pegar essas uvinhas que vou precisar delas aqui para mostrar para vocês para isso que serve essa plantação aqui vou colocar aqui mais por conta disso galera é que tem outros mod de comida eu não preciso de carne assada eu pensei assim ah para que eu vou querer carne assada sempre que tem outros mod né então olha só que eu vou fazer magical eu preciso de desse essence of nature nature e eu tenho muita 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 dessa ó eu faço mágica folha faço muitas então eu não preciso fazer mais mais comida tá isso aqui pra mim já é o suficiente colocar aqui eita tem um elefante aqui dentro galera ele tá aqui falando assim ei você dá atenção em mim e outra coisa galera enfim eu plantei da licença esquemel esquemel de diamante diamante e aqui galera também tem cadê 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 e aí muitas essências de ender que eu faço aqui ó ó o que que eu faço mas aqui é a como é que é ender não vamos ver aqui que que a gente pode fazer com isso aqui r r u aqui fazendo dessa forma fazendo dessa forma eu consigo muitas muitas muuuuuitas pérolas galera muitas pérolas mesmo então se as meninas precisarem eu tenho muitas pérolas de enderman tá eu vou deixar aqui eu tenho muitas pérolas pérolas por que que esses bichinhos estão me seguindo por que vocês estão me seguindo por que alguma coisa aconteceu pra vocês ficarem me seguindo amor quando é que nosso filho vai nascer hum eu quero mostrar pra vocês um presentinho que a drica me deu galera antes de mostrar o presente quero vir aqui na plaquinha onde ela colocou escrito tá presentinho da drica s2 aqui ela também deu um outro presente pra gente ir lá no é só que a gente quer tentar ir pra lá todas nós juntas né então eu vou esperar eu prefiro ir junto também e olha só o presente dela fantasy amor é o seguinte eu tenho um cavalo pra você montar vem cá monta monta no cavalo aqui ó aqui eita isso que é amor ele me protege aqui ó esse cavalo monta monta nele você não monta nele tem que ser cavalo normal será que do cavalo do do ele não monta vai vai esse aqui qual cavalo você traga para mim gente ele não monta não monta tem dois cavalos aqui pra você amor e você não monta padinha padinha vem cá obrigada vem cá cavalinho nossa nossa cavalo é muito olha isso galera ele anda muito rápido é muito ele brilha solta estrelinhas ai que fofura obrigada esse foi um presente muito legal que você me deu colocar aqui isto prontinho voltando aqui e agora vamos fazer a a o casamento dos villagers né não tem mais galinha ali pelo amor vem cá cadê ele não some que a gente tá com o nosso filho obrigada pelo menos ele tá protegido gente cadê isso que bom pelo menos ele mata amor eu eu tenho uma espada de diamante ali que eu poderia te dar vem pra cá vem comigo pelo menos agora galera ele pode me seguir ele pode ficar comigo que não tem problema nenhum vem sobe aqui vem pra cá vem 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 isso bom vamos lá mexer aqui com é radix radix a gente vai fazer esse anel do herdeiro galera precisa de barra de ferro deixa eu ver se eu tenho aqui se não tiver eu tenho lá embaixo sim vamos pegar aqui barra de ferro cadê o chifre tá me seguindo hein opa aqui tem muita barra de ferro vou pegar ouro aqui também uai tinha que vir pra cá estranho bom vamos seguindo aqui comer aqui essa comida seis coxinhas olha só que massa ainda dá regeneração isso é muito bom galera muito bom mil vezes melhor do que várias comidas por aí é deixa eu ver que tô passando aqui nossa tá tão rápido tá tão legal aqui que eu tô admirada colocar aqui ó eu fiz um anel eu não sei se precisa de dois vou fazer dois anéis tá por vir das dúvidas eu vou precisar também eu quero fazer essa coroa de herdeiro presentear seu filho seu filho pra fazer os reis rainha quando você morrer não esse aqui eu não quero não produza para se tornar um monarca coroa vermelha coroa vermelha coroa azul tá eu vou fazer esse daqui ó essa coroa eu preciso de diamante mais esmeralda e ouro eu sei que diamante eu já tenho aqui esmeralda também tenho vou colocar aqui os itens aqui galera aqui aqui em cima aqui isso beleza diamantes meus diamantes já estão quase acabando esmeralda só tem isso prontinho galera eu fiz aqui uma coroa produza para se tornar um monarca eu posso dar isso aqui pro meu marido por que não né por que não agora eu preciso de lã aqui galera eu tenho lã aqui algumas lãs vermelhas que eu também vou precisar eu só não sei se eu tenho é eu não tenho florzinhas para atingir só se tiver aqui desse lado que eu não vi aqui não aqui não beleza eu vou fazer o mais simples que é a botinha tá uma calça eu preciso de lã preta eu só tenho a branca e aqui a vermelha eu não tenho ainda bom vou guardar aqui galera guardar isso aqui eu vou precisar depois do restante deixar aqui as comidas que a comida que eu preciso está aqui comigo tô com tanta coisa aqui amor como é que tá nosso filho cuida bem dele hein dela né aqui e aqui beleza galera agora vamos lá amor acho que a gente tá de noite eu preciso casar esse povo eu preciso casar vem amor dá pra gente passar aqui ui uuuh obrigada fadinhas as fadinhas também me ajudam cadê meu amor ah tá aqui comigo isso ai aqui tá lotada a fadinha não faz mais nada quando tá lotada ui com quem que quem que vai casar com quem galera eu quero ver isso aqui como é que vai ser presente disponível tem uns presentinhos ainda que eles não me deram por causa do casamento essa aqui ó deu bloco de ferro que isso muito bom presente disponível é é esse aqui também é legal nossa deu muito ainda que mais tem presente disponível aí pra mim tô vendo uma menina voando ali tem uma zebra aqui ah cadê aqui não tem nada porque galera o pessoal da vila acho que eles estão morrendo e eu eu quero reproduzi-los pra sempre ter mais crescer ah pelo que eu tô vendo deixa eu ver aqui cadê a menina que tava aqui em cima au você vai casar com açougueiro ué você vai casar com açougueiro deixa eu conversar com você você já viu esmeralda durante a mineração sim muitas vezes é vocês dois vão casar me siga e só porque eu falei de casamento o cara fugiu conversar chato xiii galera xiii galera acho que ele não vai querer não hein é siga-me siga-me açougueiro cadê tinha uns outros aqui o pessoal tá tudo morrendo galera que estranho ah eu lembro que a gente deixou alguns aqui na igreja o pessoal ainda tá aqui ó na igreja tá eu vou fazer esses dois casarem o açougueiro e mais a fazendeira xiii você é muito alto ó você eu vou dar pra você não tem que ser o homem tem que dar pro homem uuuh vou dar pro homem interagir presente ele tá com raiva eu não consigo casar com o Steve hã? como assim casar com o Steve? o Steve é meu dá licença rei Steve rei Steve? bom já que é assim vou dar pra ela vamos ver se ele casa ela casa e aí? já são casados ou o que? aaaah casado com o que? ei Lini é fazendeiro é fazendeiro né ele tá super irritado oh parabéns hoje é seu grande dia deixa eu dar aqui um presentinho pra você fica feliz esses são sem preço tá agora você tá feliz né você tá muito feliz viu Fadinha? eles se casaram parabéns tem que soltar fogos aqui só que o casamento deles não foi que nem o meu mas ó vocês dois eu espero que vocês é tenham muitos filhos tá? para de me seguir e viva a vida de vocês tá bom? que legal que legal galera será que não tem mais não pra gente casar? tinha que ter mais dos normais sem ser esses gente eles morreram certeza não tão aqui? é então vocês vão ter que se reproduzirem se reproduzirem muito até o padre morreu o que que aconteceu aqui na cidade? que o povo morreu? a ex casa da tia vocês lembram? ué? deixa eu ver aqui aqui tem algumas fadinhas o bolo que a carota me deu bom vamos ver como é que tá o zoológico galera? vamos ver, vamos ver porque ali vai demorar eu queria muito que a minha filhinha crescesse só que por enquanto dá não ó esse gato tá aqui hum o que mais tem aqui? ah os avestruzes estão aqui a talai tá tudo aqui rafael acho que a drica colocou mais tartaruguinhos aí pelo aviso deixa eu ver o que mais tem as vaquinhas estão aqui tem o tigre tem os porquinhos tem a nossa o zoológico tá ficando massa galera só falta mesmo lá em cima terminar os passarinhos e aqui estão os cavalinhos que a drica tava mexendo olha o tanto de cavalo e logo logo a gente vai lá na dimensão pra finalizar tudo que a gente tinha que fazer com esse mod tá muito massa galera e galera me deem dicas ah outra coisa aqui tem um monte de plantação que eu deixei uma fadinha mexendo aqui e pelo visto aí a fadinha tá tá trabalhando pra caramba isso mesmo trabalha muito não consegui pular me deem dicas galera que pra o que a gente pode estar fazendo de automatização eu tava pensando em fazer um tipo um clube aqui seria interessante que que vocês acham se você acha que que seria interessante fazer um clube me fale que eu vejo com as meninas que onde a gente pode fazer um clube seria legal pra caramba uma piscina por aqui e até então o steve steve não a minha menina não cresceu deixa eu ver aqui se ela tem que clicar fazer alguma coisa ter filho cozinhar ficar eu vou tornar ele monarca galera prepara pedir presente executar o o u o é é é é é é não Não Como assim? Olha o túmulo dele Executar é matar Não executar funções Galera Não acredito que eu fiz isso Minha filha vai crescer sem pai Minha filha vai crescer sem pai Lembra quando a gente falou pra vocês Que a gente ia fazer Um cemitério Então nessa coisa ruim aqui Não, nessa coisa ruim É muito pequena Tá aí galera O cemitério que eu falei pra vocês Que ia fazer Então Vou pegar isso aqui Um, dois, três Quatro Tá aqui Tá aí galera O túmulo Hippie Steve Lembrança Ah galera Chegou o fim dele galera Tá aqui Tá aqui A cabecinha dele galera E aqui tá a nossa filha Filha Eu vou cuidar muito bem de você Mesmo que não tenha um pai Então galera Então galera Eu vou ficando por aqui Nessa triste despedida Triste, triste, triste Despedida mesmo Então Um grande abraço Deixa o like Nos vemos no próximo episódio Fui Fui Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto